E com vocês, bom, o vídeo de hoje é bem rápido e curtinho, pra falar pra vocês, você pegou McQueen, pegou o carrapato, pegou alguma coisa do tipo Ai, fui acampar, eu pedalo muito, a gente entra em meio de mato, ai, acabei indo no meio de mato, tô me coçando, acho que é bicho, me tô sentindo andar Então, vou te passar um remédio que é ótimo pra isso e você talvez não saiba e funciona muito bem, então vem comigo Bom, gente, sem muita enrolação, o remédio é, ele chama benzoato de benzila Benzila, é, certo? Gente, esse daqui é o sabonete Ele tem também um estilo charopinho, tem até com a minha sogra, eu deveria ter pego pra gravar o vídeo pra vocês O charopinho, você dilui na água e toma banho com ele A primeira vez que a gente comprou, eu comprei o charopinho porque não tinha o sabonete Eu achei agora mais fácil e prático, né, o sabonete, por quê? Porque isso já esfrega tudo ali e já tá tudo certo Ele, na verdade, ele é indicado pra piolhos, lêndia e sarna, tá? Mas teve uma vez há muitos anos atrás, meu marido pegou o McQueen, os carrapatos cresceram nele, né E ele ia fazer cirurgia Então ele passou no médico e falou, ó, não sei o que tá acontecendo, eu achei carrapato em mim E não sai, porque a vez que eu tomo banho é aquela alergia terrível, né Que normalmente quando você pega o McQueen, na hora do banho, você sente nas partes íntimas Em regiões como axilas, lugares mais fechadinhos que eles ficam E você não vê, é uma praga E aí o médico indicou esse daqui, né, que é o benzoato de benzila Que tem um sabonete e tem, tipo, um xarope que você dilui na água Gente, ele fede Assim, quando você toma banho Quando você toma banho, parece que você passou, tipo, um veneninho no seu corpo Mas, de verdade, isso aqui é maravilhoso Eu comprei por quê? Porque lá na chácara onde meu marido trabalha Apareceu um monte de galinha e eles tão cuidando Então, tipo, galinha vai procriando, né E tá cheio de piolho e de galinha Cheio ao ponto de eu encostar no lugar de eu ver, assim, subindo na minha mão Ainda o piolho de galinha, você vê subindo E eu, tipo, assim, eu tava na minha cabeça Eu matei dois na minha testa, assim, ó, saindo do meu cabelo E eu falei, gente, eu preciso comprar aquele negócio de novo Porque senão vai dar ruim Eu tava andando, assim, ó, de eu pegar, assim, creca Ele faz que nem um piolinho mesmo Então é excelente ser piolho, Slendia E sarna pra humano Ele serve pra carrapato, pra McQueen Pra piolho de galinha Que se você encostou em algum lugar Infelizmente é assim Essas praguinhas não tem jeito Até mesmo carrapato Isso aqui vai te ajudar muito De verdade, ele não é caro Ele custa uns 22 reais Tanto sabonete e tanto líquido Aí você vê o que é melhor O sabonete Eu lavei até minha cabeça Porque como é pra piolho, né Eu fiquei com medo de passar no cabelo Mas se é pra piolho, a gente pode passar no cabelo Esfreguei tudo Nossa Sabe, assim, não senti nada andar Então ele realmente é muito bom E vale super pena Esse aqui é da marca Sanazar Sanazar Mas não tem erro, gente Benzoato de Benzila É o ideal pra você Que pegou piolho Lendia, sarna E no meu caso Foi piolho de galinha Dessa vez Ainda a formada A moça da formada Ela falou assim Ah, é pra piolho Eu falei, de galinha Ela veio que me deu o sabonete assim Tipo, de longe Aí eu falei, né E como também eu achava que era McQueen Mas o piolho de galinha e McQueen Tem uma diferença Dá pra você ver O piolho, ele parece que não pica E ele é uma bolinha Uma bolinha mesmo O McQueen, ele é achatadinho É um filhotinho do Carrapatinho Estrela Então assim, gente Espero que eu tenha ajudado vocês Comprem Leiam, né Se vocês não têm alergia a nada Mas eu acredito que não E é maravilhoso Então assim, você pode tomar banho com isso daqui Sem medo Que se você pegar alguma coisa Vai matar Confia Então é isso Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau